Você vai me atrapalhar mesmo, filho? Vai? Quero lavar. Deixa eu trocar de mão. Você não tá com frio, não? Tá não, amor? Vou jogar água em você, ó. Levanta a asa ainda, meu Deus. Ai, que asa mais bonita, meu Deus. Meu amor, deixa eu lavar. Vou ter que jogar água no C. Sai daí, sai. Tem terrinha aí, ó. Ô, meu doce. Deixa eu lavar. Sai da frente, palhaço. Sai da frente, palhaço. Você fica dodói. Te amo, tá? Muita amor no coração? É muito amor no coração? É muito amor no coração? Quer vir na água de novo? Tá amor no coração? Tá amor no coração? Não, não. É psicóloga. Tá autorizada, vai. Vem cá, me dá um cheiro. Deixa eu ver se ficou cheiroso. Vamos ver se ficou cheiroso. Será que ficou cheiroso, gente? Vamos dar um cheiro? Hum, que cheiroso. É? Tá cheiroso agora? Eita, que gostoso. Que gostoso. Tá bom, vou terminar aqui. Lindeza. Tá bom, vou terminar. Tchau. 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 Tchau.